O que foi ele? Tu tá alegre, é? Boa! E é? Vai, boa! Estamos, vai! Eita, que alegria, tá carreando! Eita, que alegria! Meu Deus! Tá carreando, vida! Ó o Ítalo! Segura a vara! É, ô, a chama! Ai! Ô, ô, vai! Chama! Por que será que eu tomo hora dessa aqui, hein? Por que o Nego tá chorando pra sair com o parecido do pai pra cá, assim, carreando? Eita, olha o que chororou! A alegria dele, gente! A alegria dele! Tu tá alegre, que tá carreando! E aqui, ele que tá segurando a vara, pro jeito, ó lá! Pra pensar, segurando ele com a mão e a mão dele, tá lá do outro lado, ó! Ele que tá segurando a vara! Eita! Eita! Pronto É Dois Dois São quase seis horas Voltando pra casa Ele foi mais eu O bom dele vem Olha Fogadão meu Olha lá Está aviando Olha a cara dele Preocupado Chegando em casa já Leva a água lá pra pai Estou indo pra casa Olha lá Fogadão 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 Se inscreva no canal.